Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Avenida Acessórios. Baterias Moura. Moura é Moura. Pousada Asa Branca. Olá pescador, muito bom dia. Mais uma vez estou no Pantanal. E nós estamos aqui com uma turma a bordo do barco Netuno. Essa é mais uma das estruturas da Joyce Tour. E ela está preparada para atender você aqui no Pantanal. Aqui atrás de mim, o rio Paraguai. A gente vai sair. A gente hoje não vai atrás de um peixe específico. Vamos sair e vamos navegando, parando, pescando. Vamos ver o que esse rio tem para oferecer hoje para a gente. Acompanhe o programa. Eu sou o Kiyoshi e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Vamos lá pessoal. Vamos começar a nossa brincadeira. Antes da gente começar a pescar, o Rancho do Pescador trouxe aqui no Pantanal mais um grupo, um grupo de amigos. E a gente está iniciando a nossa pescaria. Quando a gente saiu de Ribeirão Preto, naquela confusão de bagagem e tudo, meu tubo de varas acabou ficando. Não veio na viagem. Quando a gente chegou aqui, viu que não tinha vara para pescar. Mas, como a gente está em um grupo de amigos, imediatamente nosso amigo Carlinhos já disponibilizou um monte de equipamento. Então, hoje a gente vai pescar com vara emprestada. Essa aqui é uma vara 20 libras, equipamento bem leve. Coloquei uma carretilha de perfil baixo. Vamos usar a multi de 50 libras. Mais uma vez, eu vou ter o prazer de pescar com o Léo. É um dos guias mais experientes aqui da região. Já acordou cedo, pegou uma varinha, pegou meia dúzia de isquinha branca, ali na beira do barco mesmo, antes da gente sair. Vamos começar com isca branca. Paramos aqui. É uma corredeira. Você acha que no Pantanal não tem corredeira, gente? A água canaliza aqui, ó, e passa aqui em uma velocidade incrível. Aqui pode sair dourado, pode sair caixara. Ó, deixa bater no fundo. Essa isca vai acabar encostando um pouco, a própria força da água vai encostando ela. Aí é só esperar a batida. Vamos começar a nossa brincadeira aqui no Pantanal com equipamento bem leve. Pai, eu vou te falar que é dourado, hein? E eu acho que é. Não sei, vamos ver. Na dúvida, vamos sair para o meio. Não quis pular, mas a gente está bem numa corredeira. Vamos ver, vamos ver. Não é grande não, mas o conjuntinho é bem leve. Vamos ver o que que é. Ela está bem debaixo do barco. Vamos vim do lado de cá. Vamos vim do lado de cá. Aí, peixe. São cacharinha. Já o peixe que a gente nem estava esperando. Conjuntinho bem leve, gente. O peixe ficou bravo. Olha lá, olha lá. Não é grande não, mas no conjuntinho leve, olha como é que fica. Vixe, vixe. Vamos alcançar ele. Olha que beleza, gente. Olha aí. Sobe, sobe, sobe. Aí, peixe. Aí. Vamos sair aqui. Sobe aí, sobe aí. Isso. Pega essa bocona aberta aí. Pronto. Pronto, 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 pronto. Olha aí. Que belezinha, gente. Vamos embora crescer, vamos. Ô, peixe, calma. Aí. Vou te largar, hein. Isso aí. Aí. Já entrou dentro do camalote aqui. Aí, gente, ó. Como a isca é grande, o equipamento é leve, vamos colocar só um pedaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, shit. Esse Pantanal tem muita piranha. Certeza do jeito que está batendo. Vamos ver. Aqui nessa pescaria você não tem como fugir. Tem muita piranha realmente. E olha o tamanho. Vamos lá gente. Agora vamos usar um pedacinho um pouquinho menor. Joga bem lá no meio. Deixa bater no fundo. Depois a própria correnteza se encarrega de encostar. A gente estava usando isca um pouco maior. Mas a gente estava perdendo muita fisgada. Vamos diminuir. Pode ser barbado, pode ser palmito. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Bateu, errei. Voltou. Vamos ver. Vamos ver o que é. Vamos ver. Estranho estranho esse peixe. Olha lá. Já deu para ver. Barbado ele tem uma boca pequena. Às vezes você põe uma isca um pouquinho maior. Esse aqui a gente conseguiu fisgar. Não é grande não. Sai daí do mato. Aí. Ah! Falei, já escapou. Vamos ajeitar a isca. Aqui é assim. Pantanal. Tem muito peixe ainda. Tem peixe aí. Para todo tipo de pescaria. E é isso que vocês estão vendo. Coloca a isca na água. Sai um peixe. Sai outro. Para a gente começar a brincadeira. Até que não está ruim não. Fica sentado aí. Vamos sair para o intervalo. Mas daqui um pouquinho a gente está de volta. Música 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 Música